Olha que sossego pessoal Bom dia, bom dia a todos Olha que sossego que está a Praia Grande Estamos aqui na Guilhermina Está tomando uma brisa Aproveitando pessoal, vou passar para vocês Que é o seguinte, estão liberados aqui na Praia Grande O calçadão está liberado Pode caminhar, pode dar um tempinho por aqui Mas não pode ficar aglomerando É areia Não pode usar Aliás, está autorizado a usar Na caminhada Não pode guardar sol Não pode guardar cadeira Não pode nada Então das 5 da manhã Às 9 da manhã Para quem não acorda cedo Como eu, então perdeu Perdeu o período da manhã Aí a tarde, nesse horário que nós estamos agora São dia 5 Aí não está autorizado a utilizar areia Nem tomar banho Aliás, das 5 da manhã às 9 Só pode caminhar Não pode utilizar, tomar banho E depois volta e proíbe E depois volta das 16 às 20 horas 16 às 20 horas Aí libera de novo Mas também não pode utilizar a água Mas estamos por aqui As normas estão As diretrizes que criam Então vamos aí respeitando Mas em breve vai mudar Deus está no controle E é isso Tá bom? Grande abraço para todos Vídeo rápido aí Só para mostrar para vocês Como é que está por aqui Tá certo? E é isso aí Deixa eu virar a câmera aqui Para encerrar Deixa eu virar Vamos encerrar por aqui Essa imagem Tá certo? Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Hoje é 14 do 4 de 2021 12 horas e 7 minutos Tchau, tchau Grande abraço para você Tchau, tchau 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 Tchau